Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Zé Vaqueiro estilizado. Várias pessoas estavam me pedindo esse vídeo aqui no canal e hoje chegou o grande dia. Mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de agradecer a Zé Vaqueiro por ele confiar em nosso trabalho. E também gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que esse é um canal de piseiro, de forró, da música nordestina em si. Então se você gostaria de ficar por dentro de todos os gêneros nordestinos, é só se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações e vamos a essa história. Wesley do Santos Vieira, popularmente conhecido como Zé Vaqueiro estilizado, nasceu no dia 6 de agosto de 1997 na cidade de Juazeiro, Bahia, Filho de Dona Janeide e de seu Zenivan. Zé Vaqueiro estilizado hoje é considerado por muitos como uma das maiores revelações do piseiro dos últimos anos. Além do mesmo conquistar o nordeste com suas interpretações, ele também é compositor. Porém, para ele chegar a este nível, teve uma trajetória marcada por altos e baixos. Zé fala que vem de uma família simples, porém não passou fome. Seus pais sempre batalharam para dar uma vida digna à sua família. Ele que começou a se envolver na música aos 7 anos de idade, onde diferente de muitos, sua maior inspiração era Michael Jackson, o rei do pop. Embora começar a se envolver nesse meio artístico muito novo, ele só montou seu primeiro projeto aos 17 anos de idade. Zé Vaqueiro estilizado ressalta que terminou os estudos, porém não quis fazer faculdade, pois queria se dedicar ao máximo na sua carreira. Em 2015, ele passou por um projeto de arrocha, onde começou a aparecer para o público com suas composições. E uma de suas músicas bastante estocadas na época foi Alô Seu Locutor, regravada pela dupla baiana de Arrocha, Naldinho e Léo Rios. Seu Locutor, liguei num rádio que tocava uma canção de amor. Falando em composições, Zé Vaqueiro estilizado também é um grande compositor. Inclusive, vários artistas já regravaram suas composições. Por exemplo, a música Alô Seu Locutor, regravada pela dupla baiana Naldinho e Léo Rios, como eu deixei para vocês anteriormente. A música Dono da Bodega e Some ou Assume, gravada pelo cantor Unha Pintada. Inverte em Mim, gravada pelo cantor Jonas Esticado. E Vem Verão, gravada pelo cantor de funk MC Fioti, entre outros. E em uma época, Zé Vaqueiro estilizado já trabalhou para uma produtora de funk fazendo beat chamada RW Produtora, onde ele adquiriu uma grande experiência com produção musical e passou a conhecer outros gêneros musicais diferentes dos habituais do Nordeste. Porém, ele acabou saindo devido que era muito cansativo. E somente no final de 2016, ele começou a cantar Pisadinha, onde seu nome artístico era Wesley Santos e a logo era WS. Então, para não ter problemas futuros, ele acabou mudando para não ter problema com Wesley Safadão. E como ele era chamado de Zé, em 2017, ele resolveu colocar seu nome Zé Vaqueiro. No início, ele era bastante criticado devido que a sua aparência não parecia nada com o Vaqueiro. Então, ele resolveu colocar Estilizado no sobrenome para ter essa diferença. E falando sobre esse nome Zé Vaqueiro estilizado, houve um certo problema com Zé Vaqueiro da produtora Vibe de Xande Avião. E esse é o perfil oficial no Instagram. Ele acabou deixando um vídeo falando sobre isso e a música Inverte Me, que também teve um certo problema. Siga o vídeo. Eu trabalhei um ano produzindo funk. Trabalhei para o MC Lan, MC Fiote, MC CL, MC Mirella, MC Gui, toda a galera que fazia parte da RW Produtora, do meu amigo Vavazinho. Lá eu aprendi muita coisa. É muito diferente o trabalho deles para o trabalho das pessoas aqui do forró. Muito diferente. Lá, eles criam seu próprio hit. Não precisou copiar o trabalho de ninguém. Não precisou roubar a música de ninguém. Lá eles fazem do zero sua própria música. Criam do zero. Entendeu? É tipo... Tem várias aqui de compostores para fazer suas próprias músicas sem precisar tomar a música de ninguém. E assim eu fui um dos compositores de lá e aprendi muito com isso. Teve vezes de eu fazer uma música... Refazer a música 40 vezes para ficar no gosto. Imagina aí. Refazer uma música 40 vezes. Mas assim fazia porque eu necessitava. Com o dinheiro que eu ganhava produzindo funk, eu estava investindo na minha carreira. Estava investindo... No meu trabalho. Hoje as bandas de alto nível estão preguiçosas. No meu ponto de ver. Por quê? Os caras já ganharam muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro. Não ligam mais para pegar na caneta para produzir. Até também não tem nem tempo. Né? Aí surge uma bandinha ali pequenininha com... Bem pequena, de médio porte. Com música legal. Eles vão logo atrás do compositor da música. Rapaz, quanto é essa música aí. Eu dou um tal preço nessa música aí. Vai tomar a música da banda. E assim vão conseguindo se manter no sucesso. Isso acontece direto, gente. Direto. Aconteceu comigo. Música Investe em Mim. Uma música que eu fiz sozinho. Trabalhei três meses para fazer essa música. Refazendo. Refazendo. Com o funk. Eu aprendi, né? Refazendo uma música TF. Ficar Hit. Isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E assim fez. Some, Eu Me Assume. Minha Menina. E várias outras músicas. E... Tive... A minha música tomada. Eu tive quatro clipes de dez milhões de visualizações. Cada um. Os quatro clipes foram excluídos do YouTube. Então, uma pessoa que se diz que me ajudou. Que queria me ajudar. Deu a mão para me ajudar, né? Acabou passando a rasteira em mim. Excluindo de tudo. A música que investe em mim. Uma música que é minha. Uma música que eu nunca quis vender. Sempre fui contra vender. E nem vendi, na verdade. Mas a música foi tomada. Tomada. Só que teve um momento, velho. Que... Mesmo a música sendo tomada. Estava com a agenda cheia. E isso mudando de vida. Chegou o momento que eu ajoelhei os pés no chão. E... Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Parei de... 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 De tá reclamando. Que a música que investe em mim. Me deu uma casa. Me deu um carro. Né? E... Eu só tenho a agradecer. Tipo... Eu tenho meus objetivos. Tive. Meu objetivo era mudar de vida. E mudei. E... O Jonas teve os objetivos dele. Então... Quem sou eu? Quem sou eu pra destruir o sonho de alguém? Destruir o desejo de alguém? Porque eu via nos olhos do Jonas que o desejo dele era virar nacional. Que ele já era muito bem. Mas era chegar ao topo. Chegar nos grandes, mesmo alto nível. E se a música foi... A música investe em mim proporcionou isso pra ele. Ele se realizar. Quem sou eu pra impedir? Se eu já consegui tudo que eu queria. Que eu sonhei. Quem sou eu pra destruir o caminho dele, do próximo? E assim eu parei. E agradeci ao invés de reclamar. E assim ele chegou. No topo. Eu acho que foi o melhor momento de Jonas na carreira dele. E eu tô feliz por isso. Que ele levou a música no nível nacional. Com certeza ele vai tá feliz com isso. E eu também tô feliz. Porque... Também mudou a minha vida a música. Eu não preciso ter ganância de querer chegar ao... Não. A gente vai fazendo passo a passo. Só agradeço a Deus. Por tudo. Mas... Tive a música investimento tomada. A música Valores. É uma música minha. Uma música que eu comprei. A liberação. Do... Do... Do dono lá. Que eu esqueci o nome. Comprei a liberação. E fiz a letra de vaquejada. Entrou aí no repertório de todo mundo aí. Do piseio de vaquejada. Entrou no repertório de todo mundo. Nenhum alô mandaram. Pra mim. Né. É... É... E agora... Mais uma vez. Eu registro, né? O nome Zé Vaqueira Estilizado. Que... Prestem bem atenção. Zé Vaqueira Estilizado. É o primeiro nome registrado. Nas marcas nacionais. O nome Zé Vaqueira Estilizado. Foi o primeiro nome. A ser registrado. Como Zé Vaqueira Estilizado. Quando eu registrei esse nome. Não existia nenhum Zé Vaqueiro. Nenhum registrado pela NPI. Não existia. Assim. Registrei. E outra. Que fique bem claro pra vocês. Só não registrei esse nome antes. Porque não é fácil assim. Pra quem tá começando. Porque não é uma empresa criada. Tem muitas empresas que é criada. Muitas bandas que é criada. Chega um empresário. Bota um ônibus. Bota mídia. Bota tudo. Registra tudo. E puf. Lançando a mídia. Não. Eu comecei do zero. Comecei de baixo. Só não passei fome por causa da minha mãe. Que é uma guerreira. Entendeu? Ela que... Era eu produzindo. E era o que levava um gosto pra mim. E eu não vou desistir. Eu também não vou trabalhar. Eu vou focar minha vida nisso aqui. Eu vou conseguir. E eu falava pra ela. E ela tinha uns olhos cheios de lágrimas. Eu confio em você. E eu aposto em você. E você vai conseguir mudar de vida. E eu vou. E assim. Trabalhei. Trabalhei muito. Com fome de sucesso. E só não registrei o nome. Zé Vaqueiro. Porque não tinha dinheiro. Tô pensando que é fácil. Pra registrar uma marca hoje é cara. É caro. Aí você escolhia. Ou gravava o CD. Ou você investia na mídia. Ou você registrava o nome. Eu não tinha dinheiro pra fazer nenhum dos três. Sabe o que eu fiz? Sabe o mago véio? Que hoje tá comigo. Tecladista. Chamei ele pra fazer. O meu CD, né? Que assim ele também tava começando. E como não tinha dinheiro. Ele se recusou a gravar. Então por maldade. Porque também dá muito trabalho. Fazer um CD. Ele se recusou a gravar o CD. E assim. Eu sem dinheiro pra gravar. Sem nada pra. Sem apoio nenhum. Sem patrocínio nenhum. E assim. Sabe o que foi que eu fiz? Eu não sabia. Gravar muito bem no Cubase. Que é um programa de gravação. Mas aí eu fui pro YouTube. E aprendi. Fui aprendendo. Gravei o primeiro CD. Gravei o CD. Não foi nem o primeiro, né? Eu já tinha vindo outros. Mas gravei o CD. Mancarei a coragem. Eu sozinho gravei baixo. Gravei tudo. O CD é horrível. A voz do CD foi gravada pelo celular. A voz do CD foi gravada pelo celular. Por isso que é uma qualidade péssima. Mas assim consegui gravar o CD. E o dinheiro que eu tinha no bolso era 90 reais. E eu impulsionei esses 90 reais no Instagram. Do nada o CD começou a dar certo. Começou a dar certo. Começou ligações de shows. Eu, porra, ganhei o primeiro cachê. Registrei o nome. Cachê alto, né? Aí registrei o nome. Aí eu que trabalho dentro da lei. Tenho a música Invest Me registrada no meu nome. Fiz a música sozinho. E hoje tive que dividir com mais dois compositores. Porque fizeram a Maracotaia lá pra poder acusar a plágio da música. Tenho a música registrada no meu nome. A música Valores registrada também. Tenho o nome Zé Vaqueiro estilizado registrado. Então eu que trabalho dentro da lei. Trabalho da forma correta. Eu que sou errado. Eu que sou o falso. Eu que nunca precisei passar por cima de ninguém. Pisar ninguém pra conseguir o sucesso. Sempre eu lutei. Pra chegar onde eu tô. Pra chegar até aqui. Isso foi muito suado. E eu não vou deixar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A pessoa vim querer desmerecer. Todo um trabalho. Toda uma história. Porque o que tá acontecendo é isso. Eu que trabalho dentro da lei. Eu que trabalho da forma correta. Tô sendo chamado de falso. Quer dizer que eu sou o falso. Se o Zé Vaqueiro de Oricuri. Que assim eu conheci. Nas antigas. Hoje é o original. Menos ganância. Menos ganância. E outra. Outro detalhinho. Que eu já ia esquecendo. Tem várias bandas. Grandes né. Que tomam música de artistas pequenos. Só que. O tempo dela tá fechando. Vocês estão com cuidado. Porque o ciclo tá fechando. O ciclo. Porque a internet tá crescendo. Viu. Só um detalhe aqui pra vocês. Se não fosse a internet. Tarsísio. 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 Do acordeão. Ele não tinha estourado da forma que tá hoje não. Porque eu tenho certeza que o pessoal já tinha pegado a música dele. Viu. É. Funciona assim. Por incrível que pareça. Mas Tarsísio estourou. Porque tem um talento dele. É diferente. Tá ligado. E o pessoal. O povão abraçou. O conde. Do mesmo jeito. Quando o povo gosta do produto. Quando o povo gosta. O povão gosta. Da música. Tem pra ninguém não. É Deus na frente e o povo. Então o círculo desses artistas grandes aí. Que tão pegando música de todo mundo. Só tá fechando. Viu. E. O que eu quero. O que eu quero. É mais respeito. Na música. Mais respeito pela história. Do próximo. Mais respeito pelas músicas. Dos artistas que sonham. Em mudar de vida também. E tem suas músicas roubadas. Tem suas músicas. Tomadas por gente safada. Mais respeito. E a coisa que eu tenho mais medo ainda. Não é nem medo. É preocupação. O medo que eu tenho é que essa dificuldade toda. Essa perseguição toda por mim. Seja por causa do meu tom de pele. Isso dói. Mas essa perseguição. Tem grandes chances de ser. Por causa do meu tom de pele. Ser negro. É forte isso. A única coisa que eu peço é. Menos ganância. Agradeção. A Deus. Por tudo que vocês têm. Por tudo que vocês conseguiram. e que nunca consigam apagar a minha arte. Dinheiro nenhum no mundo. Que dinheiro nenhum no mundo consiga apagar a minha arte. No meu trabalho. E o G1. O principal site da Rede Globo. Também falou sobre este assunto. Então vejam a reportagem. Baqueiros. Mercado Aquecido do Piseiro. Tem dois cantores de sucesso com o mesmo nome. Novos idos do forró. De pisadinha. Dizem ter escolhido o nome. Sem saber do outro. Eles já até beberam juntos. Mas agora um estourou com leitice. E o outro teme perder o nome. Essa reportagem foi feita por Rodrigo Ortega. Lá no site do G1. Como vocês sabem. O G1 pertence à Rede Globo. José Jackson fazia pequenos shows no interior do Pernambuco. Quando entrou na onda da pisadinha com o nome artístico Zé Vaqueiro. Ele desatou ao compor um hit famoso na voz de Jonas Esticado. Vem me amar. Seguida da versões na própria voz. Como Letícia. Wesley também fazia pequenos shows no interior do Pernambuco. Quando entrou na onda da pisadinha com o nome artístico Zé Vaqueiro. Ao compor outro hit famoso na voz de Jonas Esticado. Inverte em mim. Seguido de diversões na própria voz. Como Libera ela. Ambos dizem que não sabia da existência do outro ao escolher o nome. Se conheceram e até beberam juntos. Wesley pôs o complemento estilizado no nome para diferenciar. Eles trocaram elogios. Mas disputam o registro do nome no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e NPI. O sucesso rápido dos dois Zé Vaqueiro mostra como o piseiro está aquecido. O forró feito no teclado, também chamado de pisadinha, se espalha pelo Brasil. O estilo exalta a festa no chão de terra e outros temas do interior. O universo em que o nome Zé Vaqueiro se encaixa bem. Os dois passaram rapidamente de vídeos caseiros com pouca repercussão a clipe visto milhões de vezes no YouTube. Até o início de 2020, estavam em patamar semelhante de sucesso. Era difícil até comparar. No Spotify, o perfil de Zé Vaqueiro misturava músicas dos dois cantores. Mas, nos últimos meses, José Jackson disparou e emplacou Letícia, que chegou ao segundo lugar no ranking nacional de músicas mais ouvidas do YouTube. E assinou um contrato com a produtora Vibe, nova produtora do poderoso Xande Avião. O Wesley tem menos sucesso e até teme perder o direito ao nome. Na internet, os primeiros registros musicais usando o nome encontrados pelo G1 são de José Jackson. O Wesley foi o primeiro a tentar fazer registro em IPI, mas até agora não recebeu decisão favorável do Instituto. Aqui eles destacaram quem é Zé Vaqueiro da música Letícia. Como vocês sabem, aqui no canal tem a história dele. Caso algum de vocês queiram ver, eu vou deixar o link aqui na descrição. E cá embaixo, eles falaram quem é Zé Vaqueiro estilizado e que ainda não tem a história dele aqui no canal por falta de informações. Mas caso o Zé Vaqueiro esteja vendo esse nome e esse vídeo que diga, desculpa a gente, e queiram entrar em contato com a gente, é só entrar lá no meu perfil oficial no Instagram, que é arrobaemersonriso, que eu vou tratar, trazendo mais a história dele atualizada aqui pra vocês. Mas eu vou descer o vídeo para a parte que mais importa, que é sobre o nome no INPI. E aqui, o G1, eles destacam que, como vocês podem ver, a briga no INPI de quem é o nome. Como você está vendo aqui, está mostrando aqui o registro de Zé Vaqueiro, tudo bonitinho que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. E aqui embaixo, eles destacam, o caso não é fácil, mesmo com tantas informações escritas acima, o registro da marca Zé Vaqueiro no INPI pertence a um personagem ainda não citado nesta matéria, que é Kaique Cândido de Souza Bezerra, ex-empresário de José Jackson. Ou seja, para vocês que não estão entendendo até o momento, o registro da marca Zé Vaqueiro pertence a Kaique, ex-empresário de Zé Vaqueiro, o José Jackson. E aqui, eles colocam mais assim, Kaique pediu o registro da marca Zé Vaqueiro no dia 10 de setembro de 2019. No dia 17 de março de 2020, o Wesley, o Wesley, para vocês que não sabem, é Zé Vaqueiro estilizado. O Wesley enviou uma oposição ao pedido de Kaique, dizendo ser o dono da marca. Mas, no dia 24 de novembro de 2020, o INPI deu razão a Kaique e concedeu o registro a ele. Ou seja, no dia 24 de novembro de 2020, quem está com o nome Zé Vaqueiro no INPI é Kaique. Kaique é o empresário de Zé Vaqueiro, que ele aí se colocou o nome de original. Ou seja, Kaique é o verdadeiro marca Zé Vaqueiro, segundo o G1 aqui nessa reportagem. E ainda cumprimentando, eles falam assim, eles ainda brigam em outro caso anterior. No dia 17 de junho de 2019, o Wesley pediu o registro da marca Zé Vaqueiro estilizado. No dia 28 de outubro de 2019, Kaique se opôs ao pedido de Wesley no INPI. O Instituto ainda não deu a decisão sobre este caso. Ou seja, nesta parte aqui, o G1 está falando o quê? Que o Wesley, que é Zé Vaqueiro estilizado, pediu a marca de Zé Vaqueiro estilizado. Porém, Kaique entrou com o pedido lá no INPI para que o Wesley não registrasse a marca Zé Vaqueiro estilizado. Se é que vocês estão me entendendo, aqui está aqui o registro de... O pedido de Zé Vaqueiro estilizado lá no INPI pedindo para ele registrar a marca. E o INPI ainda não deu resultado. Como vocês podem ver aqui, eu estou aguardando ainda. E descendo aqui ainda, o G1 destaca. Em resumo, o Wesley tentou, mas não ganhou o direito da marca Zé Vaqueiro. Como eu tinha falado aí anteriormente. Ela pertence a Kaique e provavelmente será repassada ao escritório de Xande Avião. Para vocês que não sabem, é a produtora Vibe. Que agora gerencia a carreira de José Jackson. O Wesley quer pelo menos continuar a usar o nome Zé Vaqueiro estilizado. Mas espera a decisão. Ou seja, neste momento deste vídeo aqui. Se nós formos observar pelo modo jurídico. Nem José Jackson, que é Zé Vaqueiro. Nem Zé Vaqueiro estilizado, que é Wesley. Podem usar a marca Zé Vaqueiro. O único dono da marca, segundo o site do G1 aqui. É Kaique, que era ex-empresário de Zé Vaqueiro. Ok. Ainda fala assim. O Wesley disse ao G1 que usou pela primeira vez o nome Zé Vaqueiro em shows em 2014. Mas que não fez nenhum registro por ser menor de idade. Nem postou nada na web. José Jackson disse que começou a usar o nome em 2018. E há registros na internet que sim, comprovam que ele começou a usar em 2018. O G1 buscou nos sites YouTube sua música, especializado em forró. E os materiais mais antigos encontrados como nome Zé Vaqueiro são ambos de José Jackson em junho de 2018. Que é esse Zé Vaqueiro aqui, como vocês podem ver. No dia 12 de abril de 2019, o Wesley fez um post dizendo Novo projeto vem aí. Uma nova etapa de minha vida. No dia 13 de abril, divulgou uma música se identificando como Zé Vaqueiro. E um mês depois, como Zé Vaqueiro estilizado. Um anúncio do novo projeto e os primeiros posts no Facebook se identificando como Zé Vaqueiro foram feitos por Wesley. Ou seja, o Wesley foi o primeiro a falar no Facebook que ele estava usando o Zé Vaqueiro. E aí o G1 complementa, portanto, nove meses depois dos primeiros registros de José Jackson. Ou seja, que Zé Vaqueiro, Wesley, só postou isso depois de nove meses de José Jackson já ter falado que era o Zé Vaqueiro. Ao questionar, Wesley enviou ao G1 postagem dele de 2017 citando o nome Zé Vaqueiro. O que poderia indicar que ele já usava este nome artigo. O projeto Zé Vaqueiro estilizado foi ganhando conhecimento do público aos poucos. Porém, como ele não tinha dinheiro para investir, ele começou a fazer composições para os cantores. E o dinheiro que ele ganhava, investia em sua carreira. Foi aí que através do dinheiro da música Dono da Bodega, Investe em Mim, ele regravou o videoclipe da música Investe em Mim em sua voz. Onde ele estourou em todo o Nordeste. Investe em mim, a força é tudo em mim, eu prometo de fazer feliz. Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Zé Vaqueiro estilizado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui nos comentários o que você acha do artista Zé Vaqueiro estilizado. Gente, muito obrigado por nos assistir até aqui. E eu espero vocês no próximo. Tamo junto.